NÃO DESISTAS DE VIVER E SER FELIZ Não temos como esperar muitas coisas boas deste mundo, contudo, devemos continuar fazendo a nossa parte e buscar para nós e para todos os que amamos a felicidade, algo que é plenamente possível aos que estão em Deus, firmados em seus mandamentos, conselhos, ensinamentos, exortações e promessas. Nestes tempos difíceis, de valores invertidos e de comportamentos modificados, o Senhor se manifestará aos que amam a justiça e a retidão e os guardará de todos os males que estão corrompendo ainda mais o nosso planeta. Acreditando nisso, não desistas dos teus sonhos, não desistas de combater o bom combate, não desistas de sorrir e jamais te entregues às tristezas e a tudo aquilo que quer roubar-te a inspiração de viver e de seres felizes. Deus é bom e sempre será nos perigos que enfrentamos socorro presente e nas angústias que oprimem impiedosamente a nossa alma, nos trará paz e calma através do Seu Santo Espírito Consolador. Recebe, enquanto ouves esta mensagem, as bênçãos do Criador sobre a tua vida, tornando-te uma pessoa cada vez mais iluminada, revigorada e motivada, a fim de que teus passos te levem por caminhos de grandes sucessos, deixando para trás derrotas e retrocessos, fazendo com que alcances tuas almejadas vitórias. Antes de tomares uma decisão, seja ela qual for, lembra-te, Deus te ama, Deus está na tua vida, Deus quer apenas o teu bem, Deus quer que teus dias sejam jardins floridos, perfumados e coloridos, portanto, se escolheres a vida e o viver, Ele fará de ti a pessoa mais feliz deste mundo. Tchau. 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 Tchau.